Fala galera, eu sou o Brenner Mariano E... Gente, eu tô desesperado, sério, eu tô desesperado Eu não sei o que eu vou fazer mais Pelo que vocês estão percebendo, eu comecei o vídeo aqui na rua porque... Tô até com vergonha de falar isso Mas eu tô preso fora de casa Eu tô preso, eu não sei o que que eu faço Olha só, pra quem não sabe, a gente tá ficando Aqui, nesse prédio E aqui eu teria que colocar a nossa senha Pra poder abrir a porta É com senha que abre a porta, só que eu não lembro qual que é a senha E o problema é que eu já toquei Interfone pra ver se a minha irmã abria Que tá lá em cima, só que eles tão dormindo Eles tão dormindo, só pode Porque eles não tão atendendo, ai meu Deus do céu Galera, eu não sei o que que eu faço E olha, o problema é que esse prédio não tem janela ali Ele não tem janela, então tipo assim Não tem nem como eu gritar pra eles me ouvirem Eu não sei nem onde que é o apartamento que a gente tá ficando O prédio não tem janela ali na frente Ai galera Ai galera, sério, eu tô ficando desesperado Tô ficando desesperado, eu não gosto de ficar a preço Muito bem os pra fora de casa Eu tô sentindo claustrofobia, ao contrário Tô sentindo claustrofobia inversa Porque eu tô ficando preso fora de casa Ai, deixa eu ver se tem como o celular empurrar Não tem, isso aqui é feito pra não poder abrir, né Aqui, será que não tem nada? Aqui no portão de garagem Não galera, não tem nada, não tem como Sério, eu não sei o que eu faço Eu trouxe nem celular Eu vim sem celular justamente pra não ficar com o celular na rua Porque eu fui ali na padaria pra tomar café Porque não tinha café lá em casa Ai meu Deus do céu O que que eu faço, velho? Tá, calma Eu tenho que lembrar Qual que é a senha Calma, vamos pensar Pensa, velho Pensa Pensa qual que é a senha Eu sei como ela começava Mas eu não sei como ela terminava Eu vou tentar várias E vamos ver se alguma aqui vai abrir Calma, calma Ele pôs a senha errada Vamos lá Abriu? Não acredito Eu não acredito que abriu Eu não tô acreditando Mano, abriu a porta Eu entrei Olha aqui galera Aqui funciona da seguinte forma É com o imã que ela fecha É com o imã Então tipo assim Quando ela encosta O imã Não sei o que acontece Ele puxa E só quando você põe a senha Que eu acho que o imã Sei lá Solta Enfim galera Eu sei que eu entrei Isso é ótimo Ah eu tava aguentando Mais cala fora Só que ainda tem um problema Não acabou não Eu não lembro a senha Do apartamento Galera Meu Deus Eu não lembro a senha do apartamento Tá Eu vou subir Abri o elevador aqui Vou subir o apartamento E quando chegar lá na porta Eu não sei o que eu faço Vou ter que dar um G de entrar Em casa Sem saber a senha Ah É porque sempre que a gente Chega em casa Não era eu que colocava a senha Era minha irmã Então ela que ficava Lembrando a senha Eu mesmo Só tava atrás E não precisava ficar Lembrando de senha Ai meu Deus Chegou Olha só Olha isso Aparece senha Tá vendo Quando a gente É ainda que a gente tem que pôr a senha Pra entrar em casa Só que eu não lembro qual que é a senha E o apartamento de lado Tá bem barulhento É galera Eu tinha uma ideia Eu vou descer de novo Só que agora eu vou lá pra garagem Porque como eles não tão me entenderam no apartamento Eles devem estar dormindo Não sei o que eles tão fazendo Porque é de manhã Eu acho que eu vou ver se eu encontro algum tipo de chave E minha irmã pode ter guardado meu carro É aqui a garagem Eu acho que é Eu acho que é Tem uma porta aqui Parece uma porta segreda Ah não É a escada De emergência Beleza galera Aqui é a garagem Onde que era que tinha o carro Eu não lembro Nossa aqui é muito escuro Aqui o carro é esse Só que tá tudo escuro Não tô conseguindo ver nada Eu não consigo ver se tem alguma coisa dentro do carro Eu não sei nem se vocês tão conseguindo me ver aqui Pelo menos galera Eu não tô na rua Pelo menos eu tô dentro do prédio Eu tô até mais seguro Mas eu não queria ficar preso fora de casa Meu Deus do céu Eu tô sem celular Porque se não Eu ligava pra eles Ou então sei lá Eu ligava pros meus pais Que não estão aqui Sei lá Eles vinham me buscar E eu pelo menos Ficar em algum lugar Mas não tem como ligar pra ninguém A Natália Eu tenho certeza Que ela tá dormindo E o nosso quarto É o mais longe De todos da porta Então tipo assim É sem chance dela escutar É sem chance dela escutar Eu chamando Eu tenho que pensar galera Eu tenho que pensar Aqui ó É onde desce pra rua Tá vendo aquele portão Que eu mostrei da garagem E aqui É onde chega E o carro É esse aqui ó Aquele ali ó É esse aqui Tá vendo Só que eu não sei Se eu vou achar A chave aqui E outra Eu tô sem a chave do carro Então não tem como eu entrar Dentro desse carro Ai meu Deus do céu Véi Que que eu faço O que que eu faço Sério Eu tô curioso Eu não sei se eles estão dormindo Eu espero que seja por isso Porque se não for Por que que eles não iam me atender Por que que eles não iam abrir a porta pra mim Isso é um mistério É um mistério pra mim E eu vou descobrir Eu vou descobrir agora Tá então vamos entrar aqui Apertei o elevador Esperar o elevador chegar Eu vou entrar nesse apartamento Eu vou entrar nesse apartamento Não quero nem saber Eu vou chutar senha Vou chutar várias senhas Inclusive chegando lá O editor vai tirar o som aí do vídeo Porque o outro apartamento Tá colocando uma música um pouco alta E vamos tentar entrar nesse apartamento É galera Não tá abrindo Não tá abrindo Eu vou ficar aqui um tempão E se eu conseguir abrir eu volto com vocês Pera galera Olha o que aconteceu Apareceu esses números aqui Eu não sei por que Olha Só tá aparecendo alguns botões Cês tão brincando comigo Cês não abriram a porta pra mim Ué Pera aí Isso percebeu Vocês não abriram a porta pra mim Não, não Gente, pelo amor de Deus Pera aí Pera aí Pera aí Vamos deixar algumas coisas claras aqui Eu estava na rua Preso Sem conseguir lembrar a senha Pra entrar aqui E vocês tão tomando café tranquilamente Eu toquei interfone Mas cês não ouviram Não Pera aí Será que eu toquei interfone errado Ah, então quer dizer que se eu tivesse tocado interfone certo Cês iam abrir E nada disso tinha acontecido É galera Basicamente não tinha mistério nenhum O erro era meu Eu tava tocando interfone no apartamento errado Mano, eu não tô acreditando nisso, velho Eu não tô acreditando Cês acreditam que eu não tava lembrando a senha da porta Nem desse nem da lá de baixo Eu fiquei preso lá embaixo Não tem pau na rua Você nem levou o celular? Não levei o celular Meu celular inclusive tá aqui Meu celular Eu não tô acreditando Amor, você também tá acordada? Eu tava dormindo Eu acordei agora Mas você não sentiu falta de mim? Ah, eu pensei que você tava aqui Amor, como é que eu tava aqui Se você não me viu aqui, amor? A porta do seu quarto tava fechada Ai, gente, não tô acreditando que cês tão fazendo isso Eu fui na padaria pra tomar um café Inclusive? Onde cês acharam esse pão e esses negócios aí? Uai, tava tudo guardado Cê não olha nos armários, né? Eu não tô acreditando Eu achei que não tinha pão, não tinha nada E aí como ninguém tinha acordado ainda Eu falei, eu vou ir, vou levantar Vou lá na padaria tomar um café Só que tinha tudo aqui É galera, tá vendo? Nem sempre as coisas são como parece Nem sempre as coisas são do jeito que a gente acha que é Eu achando aqui que eu tinha ficado preso fora de casa Que eu não tava lembrando senha Que eu não tava não sei o quê Que não sei o quê Que tinha alguma coisa acontecendo aqui dentro Que ninguém tava me atendendo Sendo que na verdade, nada tinha acontecido Tinha café da manhã aqui sim Eles estavam acordados sim Só que eu estava colocando a senha errada Enfim galera Desculpa a gente tá nesse vexame Deixa o like aí no vídeo Não custa nada também Deixa o like Se inscreve no canal É nóis e tchau 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 Tchau